Querido filho, daqui a pouco você será ordenado padre e fará parte do presbitério da nossa diocese. Peço a você que de pé olhe para os seus irmãos sacerdotes. Peço a você, meu irmão, que disponha o seu coração para trabalhar sempre em comunhão comigo, o seu bispo, com os demais presbíteros, os nossos diáconos, os nossos seminaristas. Seja exemplo e incentivo aí às vocações. E seja sempre dócil aos apelos que a igreja lhe fizer. Seja como Maria. Coloque sempre à disposição de Deus através da igreja. Para terminar, quero lhe recordar que o sacerdote é o homem da oração, o homem da ação. A oração do Pai Nosso, escolhida como texto do Evangelho de hoje, nos recorda que Deus é Pai de todos. Por isso, devemos viver como irmãos. O sacerdote do Senhor, com mais razão ainda, deve experimentar o amor de Deus como o paizinho, o abar e ser o grande promotor da vida dos irmãos e irmãs. Dando o testemunho de partilha do pão e da vida, promovendo de Deus, e incentivando as pessoas a se perdoarem mutuamente. A oração do Pai Nosso é um projeto belíssimo de vida, que ela sirva de inspiração para o seu ministério presbiteral, assim seja. Amém.